Até o exato momento ele ainda não foi preso, mas a Delegacia de Homicídios da Capital está atrás dele e espera localizá-lo o mais rápido possível. E quem tiver informação pode ligar para o Disque Denúncia no 2253 1177, 2253 1177, para dizer onde ele está. É o principal suspeito de ter cometido esse crime. E sabe um outro detalhe, Isabela, que a gente sempre fala que você, sabe, com muita inteligência sempre fala, que as mulheres que são vítimas de violência, elas devem prestar atenção no que está acontecendo e procurar ajuda, procurar a polícia. Você sabe por quê? Antes, no momento da matéria, eu conversava aqui com a Thaisla, ela me dizia, Caio, as minhas filhas de 3 e 7 anos estão sentindo falta da avó, estão acreditando que ela está no hospital. E nesse momento, Thaisla, é difícil. Como contar isso para uma avó presente, de umas crianças que adoram a avó, para você, uma mãe presente, de como explicar isso para elas, que ela foi vítima de uma violência tão brutal e também não deixar ver televisão para que elas não vejam o que aconteceu com a avó, né? É difícil. É muito difícil, eu não vou, no momento, saber explicar. Eu vou ter que falar alguma coisa, mas que ela, eu vou ter que falar que ela foi morar no céu, alguma coisa assim, eu não posso falar o que realmente aconteceu, porque a pequenininha não entende não, mas a Isabela já entende. Entende, ontem ela perguntou, ela falou, ô mamãe, o médico vai dar o remedinho para a vovó e ela vai voltar para casa, fica bem, eu sei que vai, aí, eu não sabia o que falar para ela. Eu falei, vai, filha. A Isabela que tem 7 anos e tem o seu nome, tá, Isabela? É, e já deve ser super esperta, eu acho que você tem que cuidar de você agora, em primeiro lugar, do fundo do meu coração, a gente sabe dos cuidados com os pequenos, mas mãe esquece e a sua dor é muito gigante. E mais, eu vou contar uma coisa para você, feminicida tem que ouvir, feminicida vai ficar na cadeia. A gente conseguiu em 2015 um avanço muito forte contra eles, que é a lei, que é a qualificadora por feminicídio, ele vai ficar. Porque me incomodou muito não ter uma foto dele, qual é o nome dele, por favor, Taisla? Eu não sei se eu posso falar, porque a DDPA falou para eu não ficar divulgando o nome dele por enquanto. É, Isabela, isso que você até percebeu, você perguntou isso agora, a gente tem o nome, só que a Polícia Civil, tanto a DDPA quanto a Delegacia de Homicídios, pediu para, nesse momento, não divulgar foto, nem o nome dele, porque eles estão fazendo o trabalho. Tomara que encontre ele ainda hoje, tá, Isabela? Para que ele possa se encontrar, ele é o principal suspeito de ter cometido o crime. Só um detalhe, tá, como era natural de Pernambuco, a Elisabeth, então provavelmente o sepultamento dela deverá acontecer lá, acontecer o traslado do corpo para que o enterro aconteça lá, tá, Isabela? E a Taisla está aqui, ainda para conversar com você, ouvir as suas palavras, que com certeza também ajudam a confortar esse coração de mãe e de filha. Queria dar um forte abraço para ela, mas eu vou deixar bem a minha opinião de verdade, tá? Ela é muito consciente, a Delegacia pediu para não, mas eu sou completamente contra. Eu estou pouco me lixando para ele, de verdade. Ele tinha já um comportamento agressivo. Ele estava sentado no sofá da casa dele, em que ele foi, ele pouco se lixou para o desaparecimento dela, pelo contrário, falou coisa, e o corpo foi encontrado na cisterna da casa dele. Alguém tem dúvida de que foi ele? Alguém tem dúvida? Eu não tenho que ficar aqui pegando protocolo nenhum. É, foi ele. É óbvio que foi ele. Eu aqui, e ele está foragido. Foi. Foi ele. Estou entendendo que não pode mostrar foto. Cadê? Eu quero foto. Eu, por mim, queria foto. Tudo bem que eu respeito aqui a Delegacia, mas queria foto. Meu povo é forte. Meu povo sabe que não tem que manchar a mão de sangue com ninguém, não. Tem que chamar a polícia para prender. Mas estou entendendo. O corpo dela foi encontrado na cisterna da casa dele. Porque se não mostrar, como é que vamos encontrar isso? Exatamente. Quando mostrar, como é que não vai saber quem é ele? Por que eu não posso dar o nome dele aqui? Por quê? Eu vou ter que contar com quem conhece ele na rua para tentar ver se ele está longe de onde ele é conhecido. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Não botar. A filha foi lá. Ele foi frio. Ele era já uma pessoa agressiva. A mulher desapareceu há dez dias. Ele falou, ah, ela sai, conta uma lorota. E o corpo foi encontrado na cisterna da casa dele. Foi quem? Foi o Papai Noel? Foi ela que foi lá e desceu na cisterna? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pô, bota a cara dele aqui. Se ele fala que não foi ele, é só ir na delegacia. Como que não é ele? Como que ele não é o principal suspeito? Quantas vezes, eu estou louca, a gente botou aqui como principal suspeito? Quantas vezes, a história do menininho lá que ninguém entendia se tinha passado mal, ou não sei o que, a gente botou a foto do pai dele? Por que que não tem a foto desse homem aqui? Ele está desaparecido. A polícia está fazendo diligência como principal suspeito. A gente vai respeitar, né, Caio, o pedido da polícia, que talvez a gente não saiba o enredo por trás, talvez a polícia está... Não consegui entender. Diz que eu estou tentando arrumar argumento para a gente não botar a cara do safado aqui. Não estou, não, não... Mas o que eu vou falar para o meu povo? Ajude a polícia. Com quem? Com o sinal de fumaça, 225-307. Olha a filha chorando, a mulher e contra... Eu não consegui entender. Mas eu acho que está exaltado, está certa. Não precisa falar o nome dele, se a polícia pediu. Mas eu não entendi até agora isso daí. Não entendi. Qual era a profissão dele? A profissão dele você pode falar. Ele era ajudante de pedreiro, fazia bico de vez em quando, porque trabalho fixo ele não tinha. Trabalho fixo ele não tinha. A Thais já falou que agora é uma coisa interessante. Ela falou, por ela, por ela, ela colocaria o nome dele no ar. Eu estou com o nome aqui, sabe, Isabelle? Se você falar, Caio, vamos colocar no ar, eu acho que a gente jornalista do SBT, até para que possa ajudar essa família, o marido dela que está do outro lado, a gente poder ajudar. É uma forma de encontrar esse homem. Dá o nome dele, por favor. Ele pode se apresentar à polícia. Dá o nome dele. Olha só, Isabelle, o nome dele. O nome dele é Luiz Carlos Ferreira do Nascimento. Luiz Carlos Ferreira do Nascimento, principal suspeito de ter assassinado Elizabeth Silva, uma mulher de 42 anos, trabalhadora, que foi brutalmente assassinada e teve o corpo jogado dentro de uma cisterna. Se você sabe onde ele está agora, ajude o SBT Rio, ajude toda a audiência de Isabelle Benito, para que a polícia possa chegar a esse homem e dar um conforto a essa família, porque é mais uma filha chorando que a gente acompanha nesses últimos tempos, Isabelle, que a gente está vendo aqui. E bota a foto dele agora no ar, porque senão o povo vai encontrar. É esse. Está aí na tela. Agora sim, uma reportagem completa. Esse é o principal suspeito. O corpo estava na casa dele. O corpo estava na cisterna. Eu não vou ficar aqui com uma filha chorando, pedindo justiça. E ficar agora. Eu não estou falando... A polícia vai investigar e crer em disso. Suspeito de aborto fez isso para encontrar. Se ele não deve nada, ele procura a delegacia. É ele. O nome dele é esse e ele está na tela. Agora sim, eu estou... Pelo amor de Deus, não está me conformando. Eu estou aqui procurando, caçando a foto dele na reportagem. Só a foto da vítima, da vítima, da vítima. Pô, o meu povo é inteligente. Ninguém vai fazer justiça com as próprias mãos. Ele que se apresente à delegacia agora, caramba. Oi, Caio. E sabe o que é mais difícil? A filha acabou de mostrar agora. Miltinho, vê se você consegue fechar aqui. Porque acho que o pior de tudo é você estar com a foto aqui, ela no telefone, a mãe dela ao lado do principal suspeito. Eu acho que esse momento... Parabéns para você, Isabel. Parabéns pela sua atitude. É um prazer incrível estar do seu lado fazendo jornalismo, porque nesse momento a gente tenta confortar essa filha e pedindo a toda a audiência do SBT Rio para tentar encontrar esse homem agora. Parabéns, Isabel. Parabéns pela sua atitude. É isso. Porque se ele não tem nada a ver, meu povo é inteligente. Ninguém vai catar ele. Liga para a polícia e fala, está aqui, está aqui, está perto. Porque se a gente ficar com esse melindre todo, onde está, quem que vai? Só o vizinho que vai saber? Ele está longe da vizinhança dele. O corpo foi encontrado na casa dele. Se o corpo fosse encontrado na minha casa, eu teria que ir para a delegacia agora. Cadê esse homem? Se fugiu, por que fugiu? Vai para a delegacia. Não devo nada. Não sei. Eu não estava em casa. Eu não sei como ela desapareceu. Simples o fato. Ninguém condena antes de qualquer investigação. A gente só aqui. A gente faz isso todos os dias. E tem sempre o principal suspeito. Tem foto. Por que que não ia apresentar a foto dele? 2253-1177. Meu amor, eu fiz o que eu podia fazer por você. Todo o abraço que eu posso dar em você, todo o conforto. Mais um caso, infelizmente. E que as mulheres que me assistem agora, prestem atenção na reportagem que o Caio trouxe agora. Mais de 90% dos casos de feminicídio são cometidos por maridos ou ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento ou vivem dentro de casa com relacionamento abusivo. Prestem atenção. Foi o terceiro caso só essa semana que a gente mostrou. Obrigada, Caio Alex. Meu amor, beijo no seu coração. Se apegue nas suas filhas. Que amor de mãe. Obrigada, Isabel. É isso que vai seguir. Você é linda, jovem, tem três filhas, tá? É nisso que você vai se apegar. Obrigada. A minha mãe sempre fala uma coisa. O que a gente faz em vida pela pessoa é o que conforta a gente na saudade. E o que você fez foi algo muito, muito honroso pela sua mãe, tá? Um beijo pra você. Caio, obrigada pelas informações. Outro. Outro caso absurdo. Oi, Caio. Fala aqui. Você, mulher, que tá sendo vítima... Rapidamente, Isabel, que acho que isso é importante a gente falar. Você, mulher, que tá sendo vítima de qualquer tipo de violência, acredite naquilo e ouça tudo que a Isabel e Benito falam aqui. Você sabe por quê? A violência, às vezes, começa velada. Com certeza. E depois você pode ser vítima de um feminicídio. Procure a polícia, procure ajuda, pra que você não seja uma vítima. Em 40 dias, no Rio de Janeiro, sete mulheres vítimas de feminicídio. Esse número é assustador, Isabel. Então, covid...